Riquezas são diferentes O rei do rock Mauro e Quitéria Diretamente da Praia da Boa Viagem Recife, Pernambuco, Brasil Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Tudo de um mulato, cheio de branco Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miseria é miséria em qualquer canto Diretamente da Praia da Boa Viagem Riquezas são diferentes Ninguém sabe falar em esperando Miseria é miséria em qualquer canto Todos sabem disputar os dentes Riquezas são diferentes Diferente da Praia da Boa Viagem Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Amor se não causa mais o quanto Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miseria é miséria em qualquer canto Sacros doentes, africos carentes Riquezas são diferentes O sol não causa mais o quanto Miseria é miséria em qualquer canto Flores, rosas, castas, fritas Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes A morte não causa mais o quanto A morte não causa mais o quanto O sol não causa mais o quanto O sol não causa mais o quanto Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Cores, raças, caça, cresça, o que é da sua diferença? Música Tudo do lado, greco, branco! Filhos, amigos, amantes, parentes Os fracos, doentes, aflios, diferentes Cores, raças, caça, cresça, cresça Vamos se divertir Se inscreva no canal.